Olá pessoal, hoje eu vou, de uma maneira bem simples, ensinar a vocês como se faz paramestre. Você vai pegar uma vasilha, colocar água e você vai, vou fazer paramestre da folha do imbaúba. A folha do imbaúba, ela dá um paramestre, cara que você nem imagina o quanto, ela tem que estar assim sequinha. Não precisa lavar não, você vai, colocar ela lá dentro da água, assim ó, completa. Olha aí pessoal, aí você vai, se quiser tampar, você tampa, se não quiser não tampa, a preferência vai ser sua. Então, você vai botar num local que, que não pegue sol, tá entendendo? Você pode deixar ela toda afundada na água, tá vendo? Ela tá submersa. Aí você bota elas aí, quatro dias certinho você vai, a noite, de preferência a noite. Você colocar a lanterninha do celular aqui ao lado, ou até em cima mesmo assim. Aí seria bem viável você colocar ao lado, porque a lanterna vai clarear e você vai ver. Que dá muito paramestre, muito paramestre mesmo. Espero ter ajudado vocês. O paramestre, ele, eu boto como primeiro alimento dos betas, de três dias até os dez dias. Eu coloco paramestre com microvermes, entendeu? E espero ter ajudado vocês pessoal. Quando tiver, daqui a quatro dias eu faço a volta desse vídeo, para vocês verem o resultado.